No vídeo de hoje vocês vão conferir os atores da novela Elas por Elas, que são parentes de famosos. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar. Isabel Teixeira, a Helena é irmã de Chico Teixeira da novela Pantanal. Cássio Gabus Mendes, o Roberto, é irmão do também ator Tato Gabus Mendes. Débora Seco, a Lara é mãe de Maria Flor, que participou da novela Salve-se Quem Puder. Lázaro Ramos, o Mário Fofoca, é casado com a atriz Thaís Araújo. Matheus Solano, o Jonas, é casado com a também atriz Paula Brum. Sérgio Gizek, participou da novela com o personagem Atila, é casado com Bianca Bim. Reginaldo Faria, o Jáquer, é pai do ator Marcelo Faria. Jonas Bloch, o Petrúcio, é pai da também atriz Débora Bloch. Francisco Witt, o Jairinho, é filho de Valéria Alencar e João Witt, irmão de Rafa Witt. Júlia Lemertz, a Esther, é mãe de Luisa Lemertz, que foi ela jovem na novela. Bom, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu. Tchau! Tchau!